Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você no programa de hoje. Um pecuarista está comemorando o nascimento de Bezerro Gêmeos. Foram três casos em pouco mais de três meses. Termina o período do vazio sanitário e agricultores esperam chuva para começar o plantio de soja. Trigo ou puro malte? Saiba como é o processo de fabricação de dois tipos de cervejas artesanais. E ainda temos uma reportagem especial sobre a produção sustentável. Exemplo de propriedades lucrativas que dão atenção especial à preservação do meio ambiente. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, em pouco mais de três meses, três vacas pariram Bezerros Gêmeos na mesma fazenda. A propriedade fica em Bela Vista de Goiás. É onde trabalha o pecuarista Claudinei Gomes, que pela terceira vez recebeu a nossa equipe. Quem olha para o Claudinei pensa que o pecuarista tem muita sorte. Mas, na verdade, o choque de gestão trouxe várias vantagens. Entre elas, sucesso na produção de leite e reprodução de animais. Pela lógica tradicional dentro da agropecuária, esse tanto de criança aqui, os quatro bezerrinhos, a gente teria que ter aqui na prática e nas fazendas mais comuns, quatro vacas. Só que a drogaria e a Samanta vieram bem premiadas. Os quatro bezerrinhos saíram das duas. Aqui a gente teve preenês gemelar duas vezes. Essa é a terceira vez que o AgroRecord vem até essa propriedade para conversar e entender. Da primeira vez, a gente veio mostrar que leite dá sim dinheiro. Que tem que fazer conta, que tem que planejar e administrar. Da segunda vez, o Douglas Branquinho veio e ficou encantado, porque teve uma vaca que pariu três de uma vez. A gente veio entender, Claudinei. O que acontece? Que água é essa que tem aqui na sua fazenda? Então, a gente... Nunca aconteceu isso antes. Meu pai começou com 11 anos dentro de um curral. Você conhece ele, viu ele aqui na Lida e nunca tinha acontecido isso. E em junho, uma vaca pariu duas bezerras fêmeas, um bezerro macho. Aí, na semana passada, a Samanta pariu um casal e ontem a drogaria pariu mais um casal. Esses dois aqui foram de boi, não foi inseminação. A drogaria foi de um boi giro leiteiro e a Samanta de um boi holandês. Eu vejo, eu acho que... O que eu entendo nisso? Para mim é um sinal. Para mim é um sinal de multiplicação, um sinal de prosperidade. Por que isso? Eu entendi que quando a gente compartilha aquilo que está dando certo para a gente, sem querer nada em troca, as coisas acontecem. Tudo que é aplicado na propriedade vem da experiência do pai e também da busca incessante por conhecimento e também o exercício da gratidão. Para o Claudinei, o segredo do sucesso é dividir com os outros pecuaristas o que realmente funciona. Tem muita gente que fala assim, ah não, nasceu o bezerro macho, é um problema para mim. Como é que você vê isso com esse seu jeito de gerir aqui a propriedade, com o seu jeito de fazer essa gestão do leite também? Eu vejo o seguinte, quando você tem uma genética, quando você tem um gado diferente, o que a gente tem trabalhado e compartilhado isso? A gente precisa de vender o que a gente tem na mão no último preço. Você entendeu? Então se eu tenho um bezerro desse aqui, que ele é de qualidade, e eu trato bem dele, eu vou vendê-lo como um tourinho, com um preço totalmente diferenciado. O que eu vejo acontecendo muito hoje na pecuária leiteira? A pessoa não põe preço no que é dele. O laticínio chega e fala, o seu leite é tanto e ele aceita. O que é isso? É a falta de estímulo de mercado? É, eu acho que é falta de informação. Porque se ele paga um valor para o meu vizinho, por que ele não vai pagar para mim? Então a informação domina qualquer situação. Então hoje... Tem que ir atrás. E se unir, Juliana, hoje a gente é mais de 600 produtores, unido em 25 estados do Brasil, e a gente tem poder de compra, a gente tem poder de venda. E eu costumo dizer o seguinte, leite não dá dinheiro, leite muda de vida. Leite transforma a vida das pessoas. Se trabalhar de uma forma profissional, em qualquer outro negócio que você faz, se você não for profissional, você não vai ter resultado. A coisa não vai andar. Não vai andar. E para quem pensa em desistir da atividade, o pecuarista faz questão de deixar um recado. Você que, de repente, você está desmotivado, essa pandemia que veio aí para dar uma destabilizada nas pessoas, e eu quero falar que você pode fazer dessa situação uma grande oportunidade, o que aconteceu aqui, na nossa casa, na nossa família. Então, assim, o resultado que a gente teve no ano de 2020, 2021, a gente nunca tinha esse resultado. E a gente decidiu fazer algo diferente e acreditar que a gente não podia parar. Então, eu quero incentivar você que talvez está numa situação muito difícil, você está desanimando, querendo vender o seu gado. Eu tenho presenciado muito isso, pessoas que estavam totalmente desmotivadas, e a gente mostrando, a gente falando que existe um caminho, que existe uma nova pecuária leiteira, que existe um caminho mais curto para chegar no sucesso, e várias pessoas desistiram de vender e estão prosperando. E essa é a nossa missão, é compartilhar conhecimento mais e mais, para que a pecuária leiteira, ela se fortaleça. Mas por aqui, difícil mesmo, é não admirar os traços e a qualidade dos animais. Casos raros como este, merecem até mesmo deixar o medo de lado e fazer um registro com a drogaria, mãe sortuda e mansinha, que não se importou comigo, mas acompanhou de perto. Ah, eu tive que registrar, gente, não teve jeito, não, eu tive que registrar isso aqui. É um clima diferente que tem nessa fazenda, é incrível como a gente chega lá e percebe. É um trabalho que é feito em família, um trabalho feito com muita fé, com muita gratidão, e o que eu acho mais incrível é que muita gente, às vezes, não abre a receita daquilo que dá certo para si, na sua propriedade, na sua empresa. E essa família resolveu que era assim que eles iam fazer, era assim que eles iriam trabalhar. É um homem que respeita muito o pai, respeita muito a mãe, honra os pais, honra a família, trabalha junto com a esposa, a filhinha, vocês viram uma menininha andando ali no meio dos bezerrinhos? A filhinha está ali junto também, está crescendo junto nesse clima, então tem tudo para dar certo. Agora, sobre essas barrigadas que vêm aí de dois em dois, de três em três, isso aí é incrível. Geralmente a gente vê isso só mesmo quando é inseminação artificial, alguma coisa assim, quando usa outros métodos, não a cobertura natural. Mas é incrível, hein? É uma pessoa que tem muito conhecimento e gosta de passar. Bacana demais, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já ouviu falar em mapa de produção real? É tecnologia que tem ajudado produtores do estado de Goiás a aprimorar e até mesmo a ampliar as áreas de cultivo. O Gabriel Bozzi conversou com um especialista no assunto e você vê agora. Entender as causas da alta e da baixa produção das culturas. Este foi um dos objetivos que deram início a uma tecnologia que vem para facilitar a vida do produtor através de um prognóstico real do campo. Tudo isso surgiu para atender uma demanda de um consultor. Ele vendo os altos e baixos na lavoura, ele buscou diagnosticar toda essa causa. E como não tinha nada pronto no mercado, ele foi criar internamente softwares específicos para poder ter como ponto de partida a produção. A partir daí, se a gente tiver a produção em mão, você consegue ir logo buscar a causa. O porquê que mais produziu num local, o porquê não se produziu em outro local. Com isso, foram criados três softwares que trabalham com o infravermelho de uma imagem de satélite, junto com a calibração de campo. Aí a gente chega no mapa de produção real. A partir daí, é feito um zoneamento. Esse zoneamento, ele não tem tamanho específico, ele pode variar de 0,4 até 6 hectares. Trabalhando por zona de maneiras, separada, onde foi o melhor espelho produtivo, buscar a causa disso. Onde foi o pior espelho produtivo, buscar a causa disso. Depois do zoneamento, é hora das equipes de campo analisarem em loco o espaço e fazer um diagnóstico. A partir disso, chegado do laboratório, a gente senta com o produtor, juntamente com os consultores que estiverem envolvidos, para fazer uma melhor recomendação. Depois da recomendação definida, não vai ter alteração, a gente passa a gerar os mapas de correções em taxa variável. Com uma tecnologia brasileira que não faz o NDVI, e por isso tem mais precisão, o mapa de produção traz benefícios para o produtor, que são muito atrativos. Eu vejo assim, hoje, em longa escala, o produtor não está conseguindo mais pegar áreas para arrendar ou comprar. Então, o que a gente tem visto no decorrer dos dias? Produção vertical. Então, você pegar uma área como essa aqui, que é uma área de 300 e poucos hectares, é uma área que não tem como expandir ela mais. Então, você tem que produzir, sair de 70 para 80, 90, o que ela realmente te permitir a produzir. Então, esses são os maiores benefícios do produtor. E realmente, investir aquilo que realmente precisa. Essa área aqui, por exemplo, tem mais de 300 hectares e hoje conta com a plantação do milho. Antes do trabalho, o diagnóstico foi de nematóide, que é uma praga do solo, e de baixa fertilidade. Depois do mapeamento de produção, os resultados foram satisfatórios. Hoje é uma área que já passa 70 sacas por hectare. O produtor inseriu algum manejo voltado a controles biológicos, a controles químicos também, e fazendo toda uma fase de estrutura no solo, corrigindo um perfil de solo melhor. E automaticamente, ele entrou também com uma fonte de composto orgânico. Quer ou não, se aumenta a matéria orgânica, se favorece a vida no solo, e também se deixa com que a planta seja favorável, a não perder produção por ataques, como é o caso do nematóide e outros. Trabalho que é fundamental, graças ao apoio da tecnologia. Hoje não tem como a gente fugir da tecnologia. Principalmente essa equipe mais nova, as sucessões que estão vindo, são pessoas de fazer administrações de dentro do escritório. Está no campo, mas ao mesmo tempo ele está acompanhando em tempo real se a máquina está aplicando, se não está, se está dando certo, se está desperdiçando algum corretivo. Então hoje, sem tecnologia, é quase que inviável conduzir uma produção com ganho uma rentabilidade. Falar assim, um custo-benefício melhor. Gente, foi-se o tempo, né, quando os pais falavam para os filhos, estuda porque senão você vai para a roça, vai trabalhar na roça. Hoje ninguém consegue mais trabalhar na roça, ter produtividade, ter lucratividade sem estudar. Até porque o estudo vem junto com muito conhecimento relacionado à pesquisa e também tecnologia. Para você ter uma ideia, hoje a gente já tem tratores que nem precisam mais do tratorista. Eles mesmos vão lá, colhem a cana, colhem o que tem para colher e eles mesmos com sensor, com GPS, procuram o caminhão, a carreta para poder se esvaziarem, né? As colhedeiras fazem isso. E as vacas estão chipadas. Você consegue saber quantos quilos de leite tem ali no úlbre da vaca. Já imaginou isso? Então tem que acreditar na tecnologia e não tem jeito. Tem que se render ao conhecimento. E falando em conhecimento, agora é hora do nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Hoje nós vamos conhecer a história de uma família de Portelândia, que está incrementando a renda da propriedade voltada para a criação de gado com peixes. A assistência técnica e gerencial do Senar Goiás fez toda a diferença nesse processo. Veja só. Nos últimos dias, a rotina do Gilvane é essa aí. Com o tempo seco e com o pasto baixo, o cuidado com a alimentação do gado é constante. É tratar do gado, verificar, mudar de pasto, verificar uma cerca. Ele e os outros dois irmãos, o Amarildo e o Maurilon, criam gado na Fazenda Buriti, que fica no município de Portelândia, no extremo sudoeste de Goiás. Uma outra atividade aqui da Fazenda Buriti é a criação de peixes. No começo, o pessoal criou aqui dois tanques apenas para o consumo e também por hobby. Foi aí que entrou o Senar Mais Peixe, que deu conhecimento técnico e ajudou os três irmãos a agregar valor na criação dos peixes. Quem faz o acompanhamento com os irmãos é a Cristielle, técnica de campo do Senar Goiás. O trabalho começou em fevereiro deste ano. De lá para cá foram implantadas as técnicas para o manejo adequado da criação dos peixes. Os meninos já tinham uma produção, já comercializavam, né? E as recomendações são sempre voltadas para tecnificar a produção. Então, recentemente, eles fizeram aquisição de aeradores, né? Isso melhora o ambiente para o peixe, minimiza a possibilidade de perdas. Então, a gente trabalha com uma taxa um pouco mais alta, então, otimiza o espaço, trabalha com mais peixe por metro quadrado. A parte de qualidade de água também, são verificações bem rigorosas para evitar perdas e para maximizar o crescimento, né? E tendo mais um maior retorno financeiro para o produtor. Nosso pai só ajudou a fazer os tanques, ele gostava muito de peixe, né? De comer peixe, né? Ele ajudou fazendo os tanques e a gente começou mexendo aqui devagarzinho. No início a gente erra muito, sabe? A gente fez muito curso, aí você vai aprendendo, vai vendo que não é aquilo que você imagina. O Maurilon, o irmão mais novo da turma, é também um dos mais empolgados com a atividade que já vem dando resultados, principalmente com o planejamento. A gente não observava tanto os parâmetros de qualidade de água, não levava tanto em conta por quantos quilos você ia vender o peixe, para quem você ia vender o peixe, sabe? Sem um planejamento completo, sabe? Sem assistência técnica, a gente não tinha todo um planejamento, não tinha um técnico profissional para estar supervisionando a gente, cobrando, ensinando algumas coisas que até então, por mais que a gente já mexia na atividade, mas a gente não tinha aquele conhecimento, né? Hoje isso mudou. Mudou bastante. Os irmãos adaptaram uma rotina de revezamento da criação dos peixes, com os cuidados com as condições da água e com a alimentação. Um trabalho em família que agrega e une todos eles. A produção de peixe aqui aumentou depois dessa assistência? Aumentou no sentido de intensificar a produção. Independentemente do tamanho da sua propriedade, é importantíssimo ter conhecimento e ter essa assessoria, né? Para você ter acesso à assistência técnica e gerencial do Senar, é só procurar o sindicato rural do seu município. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade de hoje. Depois do intervalo, a gente volta já já e te conta que termina o período do vazio sanitário e o agricultor agora espera chuva suficiente para começar o plantio da soja. E ainda vamos mostrar o processo de fabricação da cerveja artesanal. Eu volto já. É bom demais ter a sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecord. E agora a gente fala do vazio sanitário. Terminou ontem o chamado vazio sanitário, que é o período sem planta viva de soja na lavoura para a eliminação de pragas. Com a soja cada vez mais valorizada, os agricultores do sudoeste goiano devem investir ainda mais na cultura este ano. Agora o que falta é a chuva. E a expectativa é grande, viu? Só nessa propriedade, são 270 hectares de terra, sendo 90 deles direcionados para o plantio da soja. Plantação que requer muito cuidado, como é o caso do vazio sanitário, que vem para evitar problemas com pragas e também de doenças. A situação é complicada. Chegou a pegar o produtor de surpresa em 2003. Dos anos anteriores, era uma média muito satisfatória, em torno de 57 sacas por hectare. Para a minha infelicidade, eu fiz contrato de 41 sacas por hectare na safra 2003-2004. E no fim, eu fui fechar a média de 27 sacas. Eu tive a área de 22 sacas por hectare. Com este período de vazio sanitário encerrado e reduzido em seis dias, o produtor comenta sobre as expectativas de manter rentabilidade nesta safra, mesmo com custos de produção que assustam e encarecem o trabalho. Mas eu sou muito preocupado com as próximas, né? Porque agora o que vai acontecer é que a gente corre o sério risco de fazer um plantio com custo elevado e vender os grãos na baixa, né? Então eu tenho muita preocupação com isso. A preparação para este novo plantio já está praticamente toda organizada. Os insumos estão comprados, os maquinários estão prontos, mas ainda tem uma coisa que falta para este processo ficar perfeito. E o Jorge conta qual é. Tudo correndo em dia. Falta só a chuva mesmo. Esse ano, inclusive, muito seco, né? Vai ser um ano, assim, praticamente assustador a seca que a gente está tendo aqui, né? Aqui não, quer dizer, está quase que no Brasil todo, né? Então está muito seco. Mas é basicamente isso. O resto, agora é só aguardar a chuva, né? Essa chuva aí que o senhor Jorge disse, ela é muito esperada. Na rotação da cultura aqui dessa propriedade, saindo do milho safrinha, entrando agora na soja, mesmo com a liberação pós vazio sanitário, já no dia 25, não vai ser possível fazer o plantio, por enquanto, por causa da chuva, né? Qual que é o motivo, senhor Jorge? Por que o produtor tem que esperar esse período de chuva para fazer a plantação? Olha, do jeito que o solo está seco, a plantadeira nem consegue fazer um plantio adequado, né? A semente vai ficar jogada por cima, não consegue colocar na profundidade adequada. Sem contar o risco que você vai correr de dar uma chuva, um chuvisqueiro, que a gente chamaria, né? E depois vinha esse sol intenso atrás, você vai perder o plantio, né? Então a gente já tem uma regra, né? No mínimo, 80 milímetros de chuva dentro de 8, no máximo 10 dias. Não consideramos chuva que passou de 10 dias. E aí, na verdade, quem define data de plantio é o clima. Para garantir que tudo saia como esperado neste período de cuidados com a soja e também com a ferrugem asiática, entra o trabalho da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, que realiza fiscalizações em todo o estado. A Agrodefesa tem seus técnicos, engenheiros agrônomos e agentes de fiscalização que estão percorrendo essas lavouras produtoras, nessas áreas produtoras, para verificar se existe a incidência de pragas nessas plantas tigueras aí, porventura que possa estar coexistindo aí nas nossas áreas. Então a gente faz essa fiscalização em loco, verificando se há presença ou não de plantas voluntárias de soja nas áreas produzidas. Para este ano, de forma geral, Goiás não apresentou grandes problemas com a ferrugem asiática. E o balanço deste último vazio sanitário é bem satisfatório para a Agrodefesa. O estado como um todo, a gente tem algumas situações pontuais em algumas regiões do estado, em que foram identificadas algumas áreas, né? Adentrando o vazio sanitário com plantas voluntárias, que são passíveis aí de estar trazendo patógenos como pragas e doenças. E o fungo da ferrugem é uma praga-alvo que a gente fica, que a gente tenta minimizar e mitigar essas ações aí para o próximo ano, né? Para a próxima safra. Porém, aqui na região de Rio Verde, onde é o município maior produtor de soja do nosso estado, nós não tivemos nenhuma incidência de plantas voluntárias de soja. Até porque também o calor e essa seca também prejudicou bastante essas plantas voluntárias de germinação. E a própria cultura do milho também, que sobrepõe a soja, já facilita a diminuir essas possibilidades aí de plantas voluntárias de soja. E não tem como falar de soja e não buscar quais são as expectativas do setor para esta e também futuras safras. Este construtor de mercado diz que a tendência é de um destaque cada vez maior para o cultivo aqui em Goiás. Goiás já é o terceiro, quarto maior produtor de soja. Por que eu falo terceiro e quarto? Quando o Rio Grande do Sul tem problemas climáticos, a gente consegue passar ele. Estruturalmente, nós somos o quarto maior produtor de soja do Brasil. Agora, as perspectivas de crescimento do Goiás são muito fortes. 70% da área goiana é em pecuária e pecuária de baixa tecnologia. A soja está adentrando essas áreas, né? Transformando cidades do interior. Então, Goiás vai crescer muito. Este ano, Goiás é um dos principais estados em aumento de área de produção de soja do Brasil. Enio diz ainda que a valorização da soja é um tema importante de ser analisado. E explica como a cultura, que atrai cada vez mais investimentos, contribui para o agronegócio goiano. Às vezes a gente fala em valorização do produto e a margem é menor. Vou te dar um exemplo. Um produto que valorizou muito foi o boi gordo, mas os custos subiram muito. Então, a margem do boi gordo está muito pequena e em alguns momentos até negativa. A soja, pelo contrário, ela valorizou, mas ainda ela dá resultado. Anos seguidos de resultado estão atraindo produtores a plantar áreas maiores e produtores de outras culturas vindo plantar a soja. O que que isso acontece? Isso traz lucro. Lucro traz mais investimento. Isso gera emprego, renda e desenvolvimento do estado de Goiás. Olha, eu não sei se você tem uma ligação muito forte com o agronegócio, se convive todo dia nas lavouras ou não, mas quem não tem essa ligação, só vai ali no supermercado, às vezes vai na feira buscar um produto ou outro, uma fruta, uma verdura, não imagina o que os nossos produtores têm passado. A gente teve primeiro o problema da pandemia, que fez tudo acompanhar aí o dólar. Então, ficaram muito caros os insumos. E depois também as mudanças climáticas. Esse ano, muitos dos nossos queridos produtores, pequenos, médios e grandes produtores, passaram um sufoco danado e ainda estão passando com as questões climáticas. As geadas tiraram de muita gente, dos produtores de feijão, todo o lucro que eles iam ter. Muita gente tomou prejuízos. Os produtores, plantadores de melancia, então, nem se fala. E agora a gente enfrenta essa falta de chuva. O tempo já deu uma mudada. A gente espera que venha aquela chuva, do jeito que a lavoura precisa, mansinha, constante ali, que é para o produtor continuar o trabalho dele. Ainda falando em grãos, a gente vai falar agora do milho. O preço do milho verde, o chamado milho pamonha, já acumula uma alta de quase 300% só neste ano. E com a quebra na produção da safra colhida no meio do ano, a estimativa é que se valorize ainda mais. Um problema para quem trabalha com derivados do produto. Veja agora na reportagem do James Matheus. A dona Júlia adora milho e, além de comprar para consumo próprio, ela também usa o milho nos salgados que vende na feira. Ah, eu gosto de milho e compro toda semana. Uma vez na semana eu compro milho. Aí, assim, praticamente eu gosto de tudo sobre o milho. Aí eu uso para poder fazer o salgado. E ela já percebeu que o preço do milho está aumentando. Mas não é só para ela como consumidora, afinal, não. Os distribuidores, como o Cláudio, dono desta pamonharia, também estão sofrendo com a alta. A saca de milho, que ele era acostumado a pagar R$ 35,00, R$ 40,00, hoje está custando de R$ 70,00 a R$ 120,00. Um aumento que quase chega a 300%. Nós tivemos a maior quebra de segunda safra da história do Brasil. 35% na média. Teve regiões que perdeu 40%, 50%. Teve regiões que nem colheram milho. Mas na média, 35% a 40% de queda de produtividade. Com o menor produto no mercado, o menor volume de produto no mercado, os preços subiram. Este produtor, que abastece a pamonharia do Cláudio, foi um dos vários que sofreram com a quebra da safrinha. Foi uma geada que caiu praticamente no Goiás inteiro, ou no Brasil inteiro, uma geada que caiu. E essa geada influenciou muito no Rio Verde. Porque a geada caiu e matou as roças nossas, tudo que tinha. E aí o nosso milho não teve produção. E aí, quem conseguiu ter milho nessa época, o preço vai aumentar. E aqui na pamonharia, ele vende o milho de todas as maneiras possíveis. Na palha, na espiga, picado e em massa. E ainda tem todas aquelas opções dos derivados do milho. Como a pamonha, a chica doida, o bolinho frito e o cural. E é justamente aí que está o problema do Cláudio. Porque tendo o milho como a base de tudo, ele fica obrigado a pagar esses altos valores na saca. E ainda tem que se organizar para não acabar perdendo clientes. Passa um pouco e a gente segura também um pouco. Porque se for passar para dar o ganho que a gente tem que ganhar, os consumidores acabam sumindo. Tira um pouco do lucro da gente, mas a gente vai mantendo. Porque daqui mais ou menos dois, três meses, ao voltar a chuva, aí volta o normal. Mas a notícia para o Cláudio e para os consumidores de milho não é boa não. A tendência é que o preço siga alto pelos próximos meses ou até mais caro. A maior escassez de milho vai ser entre fevereiro e março do ano que vem. Porque muito do milho que está guardado agora vai ser vendido. E nós vamos ter dificuldade em manter esses preços. Na nossa visão, os preços vão subir ainda mais. Quem trabalha com milho lá na feira, vendendo pamonha, aquele milhozinho de domingo para fazer o angu, isso aí está virando ouro. Agora muita gente migrou para a soja, viu mais lucratividade e agora falta quem plante milho. E aí? E como é que fica o consumidor final também? Acaba que vira aí uma vontade de entender de todo mundo. Mas isso vai melhorar, se Deus quiser. A pandemia mexeu com tudo e agora está passando. Graças a Deus isso vai melhorar, com certeza. Vamos falar de coisa muito boa agora? Falar de arroz e feijão barão. Se você não conhece arroz e feijão barão ainda, olha, está na hora de levar para a sua casa, experimentar, porque eu te conto, controle de qualidade lá em cima. A Barão Alimentos acompanha lá no campo o plantio, acompanha a vida desses produtores para ter certeza que está levando para você aí de casa o melhor produto. Acompanha desde o plantio, o crescimento dessa lavoura, como é feito, de que forma é feito para levar o melhor grão para você. E agora tem o arroz barão de 5 quilos para você, para a sua família, que é maior, e também tem o arroz barão de 2 quilos. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem a família menor também e usa um pouquinho menos do arroz. Então leva o melhor para a sua casa, não importa o tamanho, tem que ser barão. Chame a família toda, está feita a combinação. Se tem comida boa, hoje é dia de barão. Se tem feijão barão, tem arroz barão também. Com barão todo dia, é dia de comer bem. Quanto melhor arroz e quanto melhor feijão, aí a gente sabe, hoje é dia de barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Leva para a sua casa o melhor arroz e o melhor feijão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Está dado o recado aqui no AgroRecord? Olha, gente, eu sempre falo de oportunidade aqui no AgroRecord. É sempre bom ter bastante conhecimento, né? Então você sabe, quando quer conhecimento, tem que correr atrás aqui, ó, para você aproveitar. No Sindicato Rural da sua cidade sempre tem informações para você. Essa semana a gente tem curso do Senar em Alto Horizonte, construções de tanque de ferrocimento, do dia 4 até o dia 7 de outubro. Mais informações do Sindicato Rural aí de Campo Norte. E tem mais curso, hein? Curso do Senar lá em Mundo Novo, de Sela Americana, um dos cursos mais procurados. É do dia 4 até o dia 8 de outubro. Mais informações aí no Sindicato Rural de Mundo Novo, terra boa demais da conta. Tem mais curso para você que está procurando aí, ó, em posse, construção e reforma de instalações elétricas. Importantíssimo, né? Para as fazendas aí, para as propriedades. No dia 4 até o dia 7 de outubro agora. E mais informações do Sindicato Rural de Posse. Outros cursos no sistemafaeg.com.br barra senar. Se você quer conhecimento, se você quer uma vaga de trabalho para você dentro do agro, onde mais está precisando de mão de obra, é hora de você procurar o Senar para fazer um desses cursos. E outra coisa, esses cursos são todos de graça, viu? Olha, vem cá, você vai vir agora ao processo de fabricação artesanal de cerveja. O repórter Manuel Oliveira acompanhou uma parte de um curso do Senar que ensina como fazer dois tipos de cerveja. Uma feita de trigo e a outra feita por um malte. Veja só. Edivaldo Assis é geógrafo e fez questão de tirar um tempinho para aprender e depois colocar em prática. Ah, é muitas lições, a história da cerveja. A cerveja que muita gente confunde com bebida é um alimento. Ela é um alimento, desde a sua origem. São 12 alunos aprendendo na prática a produção de uma das bebidas mais consumidas no Brasil, a cerveja. O curso realizado pelo Senar Goiás é dividido em três dias. A parte teórica aborda os seguintes temas. Como higienizar e manter a segurança para a produção da cerveja, a história do produto, as escolas que existem, os estilos de cervejas, os ingredientes básicos que compõem o produto, o mercado no Brasil e os principais desafios, como a legislação, tributação, capacidade de produção e logística. Já na prática, os alunos participaram de todo o processo para a produção de dois tipos de cervejas artesanais. Uma que é feita de trigo e a outra bem mais famosa nos dias de hoje, a cerveja puro malte. O processo dá trabalho e leva tempo. O primeiro passo é sempre cuidar da higiene, né? A gente sempre lava bem os nossos utensílios, as panelas, os cestos, os panos que a gente utiliza. A gente sempre tenta utilizar o máximo de EPIs possível. Fazendo essa parte, a gente já passa com a parte da moagem, né? Moemos os grãos. Depois que esses grãos estão moídos, a gente inicia o que a gente chama de processo da abraçagem. Então, o processo da abraçagem seria a gente aquecer a água até certa temperatura, dependendo da receita, vai variar de temperatura. Aquecemos ali e mantemos por uma hora, né? Esses esmaltes em infusão nessa água. Então, a gente está extraindo ali os açúcares que ele tem para oferecer para a gente. Acabou essa fase, depois de uma hora ali, mais ou menos, ou com alguns testes a gente consegue adiantar esse processo, a gente vai passar para a parte da fervura. Então, a gente remove os maltes, esses esmaltes vão ser descartados, a gente pode fazer panificação, a gente pode utilizar isso como adubo e outras coisas mais, mas o foco daí é partir para a fervura. Então, vamos ferver por mais uma hora para a gente concentrar essa cerveja e depois de concentrado, a gente resfria e manda para o fermentador, onde ela vai passar ali em torno de 7 a 14 dias fermentando e depois ela vai partir para a parte da maturação e em vaso para beber. Lógico, vai variar de receita, tem receita mais breve para acabar e tem umas mais longas também. Além de aprender, os alunos poderão, a partir de agora, produzir a própria cerveja em casa. Com detalhe, o custo bem menor em relação aos preços de mercado. Além disso, a procedência da cerveja artesanal é simplesmente indiscutível. A cerveja artesanal tem foco na qualidade e na diferenciação. Todos os produtos que a gente utiliza são produtos que vêm de uma origem conhecida. Na hora de comprar ele, você vê o prazo de validade, vê a qualidade que o produto tem para oferecer para você e a autossatisfação de fazer a própria cerveja, além do fato do custo-benefício. Aqui, os alunos também aprendem a fazer uma cerveja mais forte ou mais fraca. A preferência vai de cada um. Eu quero a mais forte, porque como eu bebo pequena quantidade, então eu posso beber a mais forte. Agora, quem vai beber durante um evento que bebe muito, aí tem que ser uma cerveja mais fraca, né? De álcool. Aí tem que dar uma segurada, né? Aí a gente já sabe, para ela ficar mais forte, ele já deu a dica, é pôr um pouquinho a mais de açúcar. Ei, gente, olha que coisa boa. Quanta gente, né? Tinha como um mito a fabricação de cerveja. Aí vem um curso desse, né? E deixa as pessoas aí ligadas, né? Antenadas, descobrindo novas tecnologias também, que tudo isso é um processo muito rápido. Tem que buscar, né? Tem que buscar conhecimento. Então, quem busca o Senar sempre vai achar novidades, coisas voltadas para a tecnologia. E lógico, quem não gosta de uma cervejinha, né? Foi bom aí o que ele disse. Eu gosto dela mais forte, tem gente que gosta de uma cerveja mais suave. Conhecimento é sempre muito bom, né? Olha, eu vou para o intervalo, e já já a gente traz uma reportagem especial sobre produção sustentável. Exemplos de propriedades lucrativas que dão uma atenção especial à preservação do meio ambiente. A gente volta já. É sempre um prazer ter você com a gente aqui no AgroRecord. E agora é hora da gente dar uma olhada para o mercado. Sem olhar o mercado direitinho, a conta não fecha aí no campo, né? Vamos dar uma olhada nas nossas cotações aqui. A gente começa com a rouba do boa e à vista, preço médio semanal. Em Mozarlândia, bateu R$ 286,25. Cidade Ocidental, R$ 278,50. A variação da semana em Goiás é menos 1,38%. Seguindo aqui, acompanhando a soja disponível, preço médio semanal, a saca de 60 quilos, cristalina R$ 166,00, São João da Aliança R$ 160,00. A variação da semana em Goiás é positiva em 0,46%. E o mercado também, acompanhando aqui o mercado do milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos, a Creúna R$ 80,25 e Catalão R$ 79,25. A variação da semana em Goiás também é positiva para o milho, em 0,35%. Então é sempre muito bom estar de olho no mercado para a conta poder fechar aí no campo, né? Agora me conta aqui, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão na sua propriedade? Mande aqui para a gente, um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai sempre tirar as suas dúvidas no nosso quadro Agro Responde. Esse momento é muito especial aqui no Agro Recorve, é o momento que você participa. A dona Doracy, lá de Goianira, está pedindo ajuda para salvar um pé de laranja lima dela, que é uma raridade. Vamos ver. Eu sou moradora aqui de Goiânia e estou com esse pé de laranja lima, com essas folhas, olha só, amareladas. E assim, eu estou pedindo socorro para ver se vocês conseguem me ajudar a descobrir o que está acontecendo com ele, para eu poder salvar. Porque é uma planta especial para mim, ela tem um valor sentimental muito grande. ela me remete aos cuidados que eu tive que ter com o meu primeiro filho. E aí eu plantei esse pé de laranja lima para poder ter essa lembrança. Só que ele está nessa situação de folhas amareladas e as frutas também. Ela não dá fruta, a fruta fica pequenininha e não desenvolve. Olha só. Gente, nós recebemos esse vídeo, na verdade é um apelo que ela fez aqui para a gente quando ela mandou, e nós ficamos emocionados. Olha o que ela disse, remete aos cuidados que eu tive que ter com o meu primeiro filho. Então, gente, primeiro, a gente pensou nela com o valor sentimental dela a respeito da planta, do pé de laranja, e a gente também quer entender o que será que aconteceu. Por isso, a gente vai ver agora a resposta enviada pelo instrutor da área de fruticultura do Senar Goiás, Lucimar Andrade, de Lima. Olá, dona Doracy. Respondendo a pergunta da senhora com relação ao seu pé de laranja lima que está com folhas amareladas, a planta está sem vigor, toda essa condição aí, são vários aspectos que podem estar acontecendo com ela. Um dos fatores pode ser relacionado com a parte de nutrição. Esse amarelado das folhas é falta de adubo. Uma das deficiências que a gente consegue identificar é uma forte deficiência de um elemento chamado magnésio. Então, eu sugeriria a senhora fazer, primeiro, uma irrigação das suas plantas, irrigá-la bem, fazer uma adubação. A senhora pode pôr uma adubação orgânica, uma fonte de matéria orgânica, pode ser uma cama de frango, um esterco, uma coisa assim. A gente colocar um adubo à base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e magnésio. O magnésio já vai achar ele um produto chamado sulfato de magnésio. Se a senhora fizer essa adubação, colocar o sulfato de magnésio e irrigar, provavelmente ela vai recuperar o vigor. Outra coisa importante, muito provavelmente, deve ter muitos galhos secos, fazer uma limpeza, uma retirada. E um detalhe, lógico que aqui eu não estou em uma área de cítrus, que a gente acabou não achando, mas eu quero que a senhora dê uma olhada no pé da planta, lá na base do sistema radicular, a senhora vai limpar e ver se não tem nenhuma lesão. Se não, tem um descolamento da casca. Se houver isso, a senhora faz uma limpeza e tem que passar uma pasta à base de cobre, ou uma pasta cúprica, cúprica, né? É sulfato de cobre, que é um cobre azul, que você acha em casa agropecuária, faz uma pasta com cobre e passa ali no pé da planta, tá bom? Então, a poda, a adubação, colocar matéria orgânica e colocar um NPK a mais sulfato de magnésio, provavelmente resolve o problema. Dona Doracy, a gente espera de coração que tenha conseguido aí a responder e ajudar a senhora, né? E você também pode fazer como a dona Doracy. Mande a sua dúvida para o nosso Agro Responde, manda o seu nome, o lugar onde fica a propriedade, faça um vídeo para a gente ou uma foto para facilitar que o especialista que for responder a sua dúvida saiba realmente que planta é e qual é o seu problema. Lembrando que é importante que você faça uma imagem com o seu celular deitado. Esse foi o nosso Agro Responde de hoje. Olha, gente, um dos maiores desafios dos produtores rurais é tornar a atividade mais produtiva e, ao mesmo tempo, respeitar e preservar o meio ambiente. O repórter Leonardo Gonçalves mostra agora que agricultores e pecuaristas estão investindo cada vez mais na produção sustentável. Veja só. Goiás é o quarto maior produtor nacional de grãos, com uma área plantada de mais de 6 milhões de hectares. Nos últimos 20 anos, o setor agropecuário brasileiro deu um grande salto, passando da posição de importador para um dos maiores produtores de alimentos do mundo, resultado da evolução tecnológica no campo. Pesquisas de melhoramento genético e emprego do que há de mais avançado em tecnologia na produção de grãos fizeram aumentar de forma surpreendente os índices produtivos. Mas não foi um crescimento a qualquer custo. Quanto mais o setor agropecuário avança, mais temos exemplos de produtores preocupados com a chamada sustentabilidade, que é a busca de alternativas para reduzir os impactos negativos no meio ambiente e minimizar os riscos à saúde e ao bem-estar da população. Quando se fala em produção sustentável, Goiás tem modelos que podem ser considerados exemplos para o restante do país. Nesta fazenda, no município de Montevidio, no sudoeste do estado, o trabalho é baseado em quatro pilares. Boa administração, tecnologia, profissionalização e sustentabilidade. A área plantada é de 7.300 hectares e é ocupada pela soja e milho safrinha. A terra precisa ser preparada durante todo o ano para receber as sementes. A adubação é com composto e adubo orgânico. A gente está colocando tanto maléficos como benéficos, mas sempre tentando ser na parte benéfica de protozoários, micróbios, etc. Eu não sei todos os nomes de todos, mas em função da soja, em poder a soja mesmo não precisar diretamente do homem ou do veneno ou do químico para estar todo esse processo dela durante o período de ciclo dela. Com a ajuda de drones e computadores, áreas são mapeadas para identificar em que parte da plantação precisa ser feita a aplicação de adubos ou defensivos. Esse drone pulverizador consegue fazer aplicações em áreas de difícil acesso ou em lavouras em que o trator não entra mais. Menos desperdício e menos impacto no meio ambiente. Outro aliado da produção sustentável é o plantio direto. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Goiás, há cerca de 3 milhões e 120 mil hectares de área cultivada neste sistema. E são vários os benefícios. A questão técnica é muito boa porque ela permite você ter solos com temperaturas menores, você mantém mais a umidade do solo para as plantas. Então, tudo isso faz com que o projeto já tenha uma técnica sustentável e de elevada eficiência agronômica. E não há como falar em produção sustentável sem citar um recurso natural que todo mundo precisa, a água. Agricultores de Rio Verde foram incentivados a preservar as nascentes de córregos da região, inclusive o que abastece a cidade. No total, são 107 nascentes que são cuidadas por 62 produtores. A ideia de preservar para garantir o futuro do agro também chegou nesta propriedade em Gameleira de Goiás. Aqui na fazenda do Elcimar, a ordem é não causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Muito pelo contrário, preservar. Tanto que esses eucaliptos foram plantados para proteger o solo, magiando a estrada que vai para a Ordenha. As folhas também oferecem a sombra para os animais. E a gente observa aqui de cima que nenhum tipo de dejeto é lançado no manancial, naquele córrego ali. A mata ciliar está bem preservada, a mata de cerrado também. Aqui tem tudo para ser uma fazenda com sustentabilidade. Além da lavoura de soja e milho, o produtor investiu na criação de gado leiteiro da raça holandesa no sistema comport barn, túnel de vento. A água que circula por essas placas porosas, umedecidas, é reutilizável. Vai e volta para a caixa. Isso reduz o consumo de água na fazenda e o gado fica sempre numa temperatura em torno de 23 graus. O bem-estar animal é percebido aqui no galpão. Todo esse sistema contribui para um melhor desempenho na produção de leite. A média aqui por animal é de 32 litros. Juntas, as 172 vacas em lactação produzem mais de 5.500 litros de leite por dia. E não acabou por aí, não. Os dejetos dos animais não vão ser despejados de qualquer forma na natureza, não. Todos os dejetos dos animais que estão lá no galpão vêm para este tanque que tem capacidade para 150 mil litros. Aqui está tudo misturado. O sólido com o líquido. Isso aqui para nós vale dinheiro, não pode desperdiçar nada. Então é tudo reaproveitável aqui. Você disse fertirrigação. O produtor tem que trabalhar essa cultura mesmo de sustentabilidade, já que se você trabalha com a fertirrigação, você vai gastar menos adubo na sua plantação de milho? Quanto mais dejeto aqui que é adubo, bem dizer adubo orgânico mesmo, quanto mais eu conseguir vai ser melhor para mim. É menos gás que eu vou ter com a produção de milho. O líquido vem para este outro tanque e vai para a fertirrigação. Já a parte sólida é separada nesta máquina com tecnologia italiana e vira esterco para as áreas de plantios de soja e milho. Ganha o meio ambiente e ganha o produtor que economiza com o uso de fertilizantes. Acho que hoje não cabe mais aquele sistema antigo, rústico, que você deixar escorrer céu aberto para os balanciais, que hoje depende muito da água. Então, cada dia que passa você tem que evoluir, senão você vai sair fora do mercado. Produzir de forma sustentável não é mais uma escolha, é o único caminho viável. O que faz a diferença são as iniciativas que vão além do determinado pela lei, seja no plantio direto, na integração lavoura-pecuária-floresta, na preservação da água, no reaproveitamento de dejetos e muitas outras alternativas para a conservação dos recursos naturais. Se cada produtor fizer a sua parte, a natureza agradece. Tem que existir mesmo, essa preocupação com o meio ambiente, aquilo que a gente preserva, a gente sempre tem. Olha, você pode assistir as reportagens de hoje, rever e também rever outros programas lá no nosso canal no YouTube, youtube.com barra record tv goiás e também pode nos acompanhar no Instagram, arroba record tv goiás e ainda pode participar do Agro Record pelo nosso WhatsApp, pode mandar sua mensagem quando quiser, 909-82-22-0018. Mande a sua dúvida ou a sua sugestão para nós. O Agro Record de hoje fica por aqui e eu te espero no próximo domingo. Um beijo grande. Tchau. Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo Que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu taco eu acredito Tô comendo Que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tem mulher de olho em mim Acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho lá em meio Enquanto você viaja